Já são três horas da tarde, eu rodando a cidade tentando entender Meu Deus, hoje é sexta-feira, eu tô dando bobeira pensando em você Mas na verdade eu confesso que o jeito certo é ficar com você Tá todo mundo ligando, o povo tá chamando, querendo beber Mas hoje eu não tô bom pra beber não, Cuiabá Hoje eu tô excelente Tá sem zão pro garçom, eu não tô muito bom Hoje eu tô excelente, desce e briga pra gente Tá sem zão pro garçom, que eu não tô muito bom pra ficar Tô com uma noite Já são três horas da tarde, eu rodando a cidade tentando entender Meu Deus, hoje é sexta-feira, eu tô dando bobeira pensando em você Mas na verdade eu confesso que o jeito certo é ficar com você Tá todo mundo ligando, o povo tá chamando, querendo beber Mas hoje eu não tô bom pra beber não Hoje eu tô excelente, desce e briga pra gente Tá sem zão pro garçom, que eu não tô muito bom Hoje eu tô excelente, desce e briga pra gente Tá sem zão pro garçom, que eu não tô muito bom Hoje eu tô excelente, desce e briga pra gente Tá sem zão pro garçom, que eu não tô muito bom Hoje eu tô excelente, desce e briga pra gente Tá sem zão pro garçom, que eu não tô muito bom Tá sem zão pro garçom, que eu não tô muito bom